Aqui eu achei a recepção ótima, a participação também, eles dão bastante oportunidades para a gente estar expondo as nossas dúvidas e também o pessoal é muito acolhedor e além disso a gente tem ainda um prazo para estar tirando as nossas dúvidas, que é 30 dias após o curso. Legenda por Sônia Ruberti